Olá, após os compromissos oficiais da manhã desta sexta-feira, quando a presidenta da República da Coreia foi recebida em visita oficial de Estado, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa. Vamos acompanhar. Eu considero muito importante a aprovação do balanço, porque a Petrobras vira uma página, acerta seu passo e eu tenho certeza que a Petrobras vai dar ainda muitas alegrias para nós nos próximos meses e anos. Inclusive, eu acho muito interessante o fato de que a Petrobras vai estar recebendo aquele prêmio na OTC, não só porque ela é uma grande empresa do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista qualquer lado que você olhe, em termos do tamanho da companhia, da capacidade de emprego que ela gera. Mas a Petrobras é uma grande empresa pela sua capacidade geral de tecnologia. Ela está sendo premiada pelo fato de ela ter conseguido solucionar em tecnologia nacional, obviamente, se apropriando de todos os conhecimentos disponíveis, mas ela está sendo premiada por ter resolvido como explorar petróleo em águas profundas ou super profundas, que tem temperaturas e pressões extremas. Então, ela vai ter esse prêmio, que é o maior prêmio, que é o da OTC. E ao concluir e registrar o seu balanço, ela mostra também que ela superou todos os problemas de gestão ligados à questão da Lava Jato, que, porventura, ainda estivesse pesando justamente o fato da necessidade de você fazer o registro das perdas. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue na NBR, na TV do Governo Federal.